Meti o risquinho na sobrancelha hein, tô imitando o Jason Momoa, eu e ele temos muito em comum. Perfumes assinatura da Nuancielo, parte 1. Ah, mas por que parte 1? Porque assim, tem muita coisa no portfólio da Nuancielo que eu não tenho aqui ainda, especialmente no que diz respeito a fragrâncias e assinatura. Então hoje aqui eu separei 7 perfumes, dos quais 6 eu tenho frasco, como eu tenho o decante, né, vocês vão se ligar ali e tal. E aí quando eu, né, eventualmente eu receber os demais perfumes, aí eu faço, né, o parecer deles aqui, falo sobre eles como perfumes assinatura. Mas hoje a gente vai ficar com 7 opções, são 7 opções variadas que vão atender muito provavelmente os seus gostos pessoais. São perfumes que não necessariamente cumprem a função de serem assinaturas, mas que vocês podem adotá-los como perfumes assinatura. Uma fragrância assinatura tem que dizer respeito da sua personalidade, são mais fáceis de agradar, são mais versáteis, vocês conseguem utilizar com maior frequência na maior das ocasiões. É a sua assinatura. É a fragrância que vai ser o seu perfume do dia a dia. Perfumes que você consegue utilizar, principalmente trabalho, academia, faculdade, onde a maior parte do tempo outras pessoas vão te sentir. Não são perfumes baladeiros, não são perfumes para encontros românticos, não são perfumes para noite. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais contratipos das casas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers. Então tá na hora de você conhecer a Lecine. A Lecine tem um vasto portfólio com os principais perfumes contratipos das principais casas nacionais. Lá você pode conhecer um monte de fragrância comprando só 2ml, 5ml, baratinho pra você testar antes de cravar a sua compra. Ou comprar no volume maior pra levar por aí. Então acessa lá, lecine.com.br, que eles enviam rapidinho pra você. Tive essa ideia aí de perfumes assinatura porque é um tema que muita gente me pede e aí mais pra frente, né? Eu vou fazer, por exemplo, perfumes baladeiros de cada empresa, perfumes para encontros românticos de cada empresa, né? Eu não vou fazer, por exemplo, perfumes pra ambiente de trabalho porque assinatura já engloba isso, né? Eu também faço ali calor, frio, etc. e tal. Então, de acordo com as situações do ano, né? Então, enfim, né? Deu pra entender, não deu pra entender, deu pra entender, né? Então, enfim, vamos começar essa maravilhosa lista com perfumes assinatura. Começando com o Ville, contratipo do Chuan Chuan de Carolina Herrera. Aquele clássico Chuan Chuan. O Ville, eu só tenho o decante aqui lindo e maravilhoso da Lecine. O Ville e o Chuan Chuan é aquela fragrância clássica. É o tipo de perfume, assim, que não tem erro. É bem difícil ele desagradar alguma pessoa. É o cheiro batido? É o cheiro de ex, né? Mas é mais um cheiro de ex, assim, por exemplo, que você já tem uns 30 e poucos anos. Porque o Chuan Chuan já é uma fragrância antiguinha, né? É um perfume que, muito provavelmente, aquele teu primo rico que foi viajar, que foi lá pra Flórida, na Disney, no tal, etc. Assim, comprou e trouxe pra você, né? Bem essa daí. Uma fragrância cítrica verde e especiada. Você tem gengibre, toranja, notas verdes. Vai dar um aspecto de grama cortada, com um orvalho ali, com uma pegada cítrica e um fundo levemente terroso e meio amadeirado. Zero açúcar. É um perfume que não traz nem um pouco de doçura. É pau pra toda obra. É uma fragrância com uma performance ok, coerente. Não é uma bomba. Mas é um perfume com uma performance bem legal, bem interessante, fixando ali algo em torno de 8 horas. Não é uma projeção muito, cheguei chegando também. Mas perfumes assinatura não precisam ser do tipo de perfume que fixa e projeta pra caramba. A assinatura tem que ser um pouco mais versátil. Você tem que abrir mão um pouco de performance, porque o perfume assinatura é muito forte, enjoa muito mais rápido. Você e quem tá ao seu redor, né? Então a Alville é uma opção ótima inicial. Não desagrada, muito fácil, muito versátil. Chega até a ser um pouco descontraído, assim eu diria. Mas não é assim um perfume também super inovador. É meio batido, mas é seguro. Na sequência, o Lemon e Neroli Antigo El Patron, contratipo do Neroli Portofino do Tom Ford. Eu tenho no frasco antigo, que também é bem legal. Mas o frasco novo lá com o couro branco, a etiquetinha turquesa. Que não é turquesa? É um azul. Azul turquesa. Ficou bem legal também. El Patron é uma das minhas fragrâncias favoritas da casa. Um dos meus perfumes que eu diria ser uma assinatura de academia. Um perfume que tem uma história curiosa, porque eu comprei ele lá em 2019, quando eu ainda nem tinha canal e nem pensava em me aventurar no mundo da perfumaria. E eu comprei e desapeguei, porque eu fiquei incrédulo. Como alguém quer ter cheiro de roupa lavada? Hoje em dia, eu me pergunto. Como alguém não quer ter cheiro de roupa lavada? O Lemon e Neroli traz justamente essa vibe. Limpeza. Cheiro de amaciante de roupa. Roupa bem lavadinha, recém-lavada. Com um toque de sabão em pó. Uma leve nuance cítrica também, muito agradável. É um perfume com lavanda, Neroli e bergamota. Um perfume que traz realmente uma adstringência cítrica levemente puxada ali pra casquinha, um pouco áspera. Com esse fundo floral branco que vai remeter à limpeza, junto com o aspecto herbal ali também da lavanda, que vai também remeter à limpeza e ao fundinho amiscarado. É uma fragrância bem versátil. Eu tenho uma performance bem acima da média com esse perfume, fixando-lhe mais de 10 horas com uma projeção até que intensa, de pelo menos uma hora, uma hora e meia. As pessoas normalmente têm uma fixação de algo em torno de oito horas, uma fixação moderada ali de pelo menos uma hora. Mas em mim, ele casa muito bem com a minha pele. Eu amo esse perfume pra usar num ambiente de academia, né? Mas ele também pode ser usado como... Que situação você não quer ficar com cheiro de roupa lavada, de banho tomado? Ótimo pra trabalho, ótimo pra faculdade, ótimo pra academia, ótimo pro dia a dia. Eu não acho que ele seja uma fragrância que você vai conseguir utilizar também no encontro romântico, mas ainda assim, é um perfume muito gostoso, muito agradável. Não tem erro. E tá aqui também, recomendo ele pra vocês conhecerem. Ainda um pouco nessa vibe limpeza, temos o Wild Contratipo do Sovage ou de Toilete da Dior. Algumas pessoas falam, ah, o Sovage tem cheiro de sabão em pó. Ou vocês estão cheirando um sabão em pó diferente, ou eu quero saber que sabão em pó que tem o cheiro do Sovage, porque eu adoraria conhecer um sabão em pó com esse cheiro. O Wild, assim como o Sovage, tem uma nuance que lembra algo limpo e fresco, vindo da própria lavanda, que é um componente do perfume, mas não é uma nota que domina a fragrância. Tem várias outras coisas que acontecem aqui junto do perfume, que compõem, né, um toque de limpeza também. Você tem o cítrico da bergamota, levemente adocicado, que puxa até um aspecto floralzinho branco muito gostoso, uma bergamota ligeiramente adocicada. Tem a pimenta de seixona, que também contribui pro aspecto cítrico, mas também entrega aquele ardidinho especiado. Tem um fundo com ambroxan, com madeiras, que faz a fragrância ter um pouco mais de peso, um pouco mais de secura, com uma leve nuance ambarada. E tem a lavanda, que vai entregar aquela sensação de frescor e de limpeza, mas você tem várias outras coisas rolando no perfume. E é isso que é o Wild, e é o que é também o Sovage ou de toalete. Eu já fiz um vídeo comparando os contratipos do Dior Sovage, recomendo que vocês assistam também, né. O Wild, pra mim, é um dos que chega mais próximo da experiência do Sovage ou de toalete. É uma fragrância pau pra toda obra. Aqui você até consegue, além de trabalho, faculdade e academia, dá pra usar, por exemplo, num encontrozinho ali, num date, né. Nada muito espalhafatoso, mas tem um pouco de malevolência pra esse tipo de situação, justamente por causa dessas notas especiadas. É um perfume um pouco mais denso, encorpado, mas que realmente não tira e não fica devendo em nada na versatilidade dos demais perfumes. Então tá aqui também o Wild, uma ótima recomendação. Avançando na lavanda, temos o Fjord, contratipo do Percival, da Parfums de Marge. O Fjord é uma fragrância bem interessante. Ele é mais do mesmo, não é uma fragrância lá muito inovadora, mas é extremamente agradável, é uma ótima assinatura, e que traz a lavanda trabalhada de uma forma diferente. Aqui, quer dizer, ela é diferente, mas vai remeter a alguns outros perfumes que a gente já conhece muito bem, como o Fierce, da Amber Crombie. Tem o Mont Blanc Legend também, se eu não me engano. Você tem uma lavanda aqui que traz uma sensação de conforto. É uma lavanda ligeiramente adocicada, fofinha, e traz aquela vibe de limpeza, traz um frescor muito interessante, mas ela é confortável, aconchegante. Junto do perfume tem também o Ambroxan, que traz um aspecto de brisa fresca. O Ambroxan no Dior Sauvage é diferente do Ambroxan que eu sinto aqui no Fjord. O Fjord realmente traz aquela sensação de vento gélido, alguma coisa mais refrescante. É um perfume muito gostoso. Não é uma fragrância também com uma performance absurdamente alta, mas ele fixa ali as suas 7, 8 horas com uma projeção moderada, que é ótimo para quem quer um perfume assinatura nessa pegada. Também brilha muito bem no ambiente de faculdade, de trabalho, de academia. Não é uma fragrância que vai ter um brilho ali para o lado mais romântico, mas ainda assim é um perfume que traz aquela sensação de conforto, de aconchego, e que é realmente meio diferente. Porque apesar do Mont Blanc Explorer, do Mont Blanc Legend, perdão, ou pode ser que seja algum outro Mont Blanc, porque, sinceramente, eu não gosto de Mont Blanc, e aí eu nem fico lá me importando demais com o nome dos perfumes, mas deveria. Vocês me ajudem aí no chat, deixem nos comentários. Qual Mont Blanc é o que parece com o Fierce, e que também parece com o Fjord? Eu acho que é o Legend, mas enfim, né? Não são perfumes lá muito, muito, muito conhecidos. O Fierce também, você já ouviu falar, tipo, não, o Fierce é o meu perfume assinatura. É difícil, né? Então, aí você tem a opção do Fjord. Se você quer alguma coisa um pouco mais exclusiva, diferentona, tem Fjord. Avançando para os aquáticos, um dos DNAs aí que o pessoal mais gosta, temos o Alfa, quanto a tipo do Allure Homesport da Chanel. Alfa é um dos campeões de vendas da casa, e tem um motivo muito óbvio por isso. É aquele DNA de perfume aquático, fresco, cítrico, que todo mundo gosta. O Allure Homesport, ele puxa um pouco para um lado cítrico, que vai ali mais para laranja, mas o Alfa consegue entregar um pouco mais de cintricidade, ele é um pouco mais adstringente. E justamente nessa diferença que ele cativa as pessoas. Porque a laranja presente no Allure Homesport tradicional é um pouquinho mais adocicada e cremosa do que no Alfa. E algumas pessoas torcem o nariz por esse toquinho a mais de açúcar. Eu acho uma bobagem, né? O Alfa, entre aspas, corrige esse problema. Corrige Chanel é foda falar, né? Ele traz, além daquele aspecto limpo e aquático, uma citricidade um pouco maior. E um fundinho leve, suavemente adocicado. É um perfume fácil para você usar o ano inteiro, para qualquer tipo de ocasião. É um perfume que brilha bastante em ambiente de faculdade. Aliás, em ambiente de faculdade, claro, e no ambiente de trabalho. Você deve encarar a faculdade como um trabalho? Ora, e que funciona bem num calorão extenso. Então, é uma fragrância bem versátil, que vai contemplar os brasileiros de norte, sul, leste, oeste, centro e fora, etc e tal. É um perfume muito gostoso, muito agradável. E tem o creme dele também disponível lá no site do Anunciello, que você pode usar para complementar a fragrância e fazer até leirem. Qualquer um desses perfumes aqui funciona com aquele creme do Alfa. Então, se você quer um aspecto levemente cítrico, aquático no seu perfume, você põe o creme. Se você quer que o seu Alfa fixe um pouquinho mais, projete um pouquinho mais, não estou falando que é uma magia, uma bruxaria, que vai fazer o perfume ficar muito mais tempo na sua pele, mas funciona muito bem ali para dar uma melhorada. Então, Alfa, ótima opção. Tem também o Enoch, que é contratipo do Alurone Sport ou Extreme. Se você gostou muito da pegada cítrica, aquática, cremosinha, levemente aducicada do Alfa, o Enoch é uma digievolução desse mesmo perfume. Aqui ele é mais intenso. O cítrico, a parte frutada, é mais alaranjada, que puxa mais para o lado da mandarina. Mas ela vem acompanhada de uma notinha de hortelã fresca, herbal, verdinha, muito gostosa e refrescante, que dá uma camada a mais de profundidade. Além de um leve e sutil toque de pimenta preta. No fundo, a fava tonka vai dar aquela cremosidade. O aspecto aquático aqui nesse perfume, ele é bem mais discreto. Para não falar que ele é totalmente despido, né? É um perfume que traz um pouco mais de malembolência, um pouco mais de sensualidade. Mas não é nada assim, tipo, meu Deus, um elixir mágico da sedução que vai jogar as mulheres aos seus pés. Até porque isso não existe. Mas é um perfume que traz um pouco mais de versatilidade nesse aspecto. Você consegue usar na faculdade, no trabalho, numa academia, mas também consegue usar ele num encontro mais romântico, alguma coisa mais à noite, assim, né? Especialmente se for durante o dia. Aquele almoço, né? Aquela pausa para o almoço de 10 minutos com 50 minutos de... Enfim, né? O Enoch é uma excelente opção. Tem uma performance melhor em relação ao Alpha. Ele só não vai casar muito bem no calorão como o Alpha casa. Mas são duas opções diferentes ali. Agora, se você quer arrebentar a boca do balão, tem o Caribbean contratipo do Virgin Island Water da Creed. Meu xodó, meu querido, meu filho, meu... Meu tudo. Caribbean é para você que quer ter uma fragrância assinatura e não está se importando com a rinite alérgica das pessoas ao seu redor e nem com a sua, se você tiver. Porque esse aqui é uma bomba. É um perfume extremamente potente e bastante cítrico. Bastante adstringente. É uma fragrância que a parte cítrica de limão chega até a assustar um pouco de tão potente, de tão forte que é, de tão ardida. Mas eu amo isso. Eu acho isso um dos pontos fortes do perfume. E se você gosta disso também, se você quer encarar esse desafio, então recomendo bastante. Além disso, o perfume entrega um frutado do coco, levemente adocicado e cremoso, toque de cana de açúcar, rum, almíscar. Tem uma pegada amadeiradinha ali que vai lembrar algo como se fosse uma casca de couro, ou um amadeirado seco, levemente marrom também. É um perfume muito bem equilibrado, mas extremamente intenso. É para você que realmente quer uma assinatura que chega chegando, que se destaca em relação ao perfume dos demais, que marca, de fato, a sua presença. Eu não recomendo você comprar esse perfume totalmente a cegas. Mas experimenta primeiro, porque ele é bem cítrico e bem potente. Não é todo mundo que consegue topar esse desafio. Mas quando você domina, ou quando você doma essa fera, meus queridos, que perfumaço. Tanto é que é um dos meus perfumes favoritos da Nuance Ello até hoje, né? Eu te amo, cara. E é isso. Esses foram os perfumes assinatura da Nuance Ello, parte 1. Ah, mas cadê tal perfume? Então, meu querido, né? Eu não tenho frasco. Não vou falar de algo que eu não tenho frasco. Eu fiz isso um pouco no passado, mas é sempre melhor ter, né? Aqui, assim, né? Se vocês querem ver esses outros perfumes aí, né? Aí vocês falam aí. Ô, Tiagão, manda para o perfumorista. A gente só vai comprar se tiver resenha dele, hein? Ó, tá vendo? Tem que rolar isso daí também. Tá certo? É isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado aos membros do canal que assinam o Clube dos Canais. A ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo. Tem planos a partir de R$2,99 que oferecem o benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações. Espero que vocês tenham uma excelente semana. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E tchau. E tchau. E tchau.